Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou eu Kai, mais um vídeo de FD, mais uma ficção em debate, eu falando de um anime, esse anime aqui eu evitei falar dele no meio da temporada, porque é Sunny Boy, porque não tinha como, assim, eu tava tentando entender qual era o anime, eu não vou ser hater nem fanboy aqui, eu vou ser, claro, o anime ele tem uma pegada de, é, a palavra mosaico, uma pegada de quimera, uma pegada de fantasia psicodélica, ele é um anime estritamente psicológico de relações interpessoais, sem roteiro, ele não tem estrutura de coesão, é um anime extremamente fragmentado, em todos os sentidos, em sentido a demonstrar as motivações, em demonstrar os conflitos, em resolver os conflitos, em apresentar antagonismos e esclarecimentos, ele não é um anime de maneira alguma, é, claro, de maneira alguma, é, direto, ele é um anime extremamente embaralhado, eu acho, eu acho, de primeira visa, né, você vai ver o anime de novo, vai pegar os detalhes, fazer anotação, fazer uma review mais detalhada de episódio a episódio, entender as conexões, se tiver isso, porque eu suponho que talvez ele não tenha, ele pode ser um anime propositalmente bagunçado, propositalmente embaralhado, ele é um anime de deriva, ele é um anime de delírio, ele é um anime de loucura e insanidade na razão, é a insanidade racional. O que ele é insanidade racional? Ele é um anime que trabalha com as probabilidades aleatórias da existência, aplicadas num contexto de slice of life, de cotidiano, e você interagindo com o caos das emoções manifestas materialmente. As emoções manifestas materialmente no mundo deriva, o mundo deriva é o mundo de pessoas, adolescentes, com ansiedades e conflitos e temores e rancores e desejos, numa espécie de amálgama de conjunção de elementos entendidos como conflitos na sociedade, traumas sociais, aplicados na construção da sua psicologia e do seu ego. E esse é o Nagara. Esse é o protagonista. É o Nagara em veia. Vou passar aqui o anime list dele, o My Name List, pra vocês acompanharem comigo. É um anime que foi bem conceituado, pra o quanto ele é difícil de entender, e o quanto ele é desconexo, porque esse anime aqui, ele é artístico, no sentido de expressão, e no sentido de linguagem, e no sentido de conflito. Ele é episódico e cada episódio é desconectado um do outro praticamente, pouquíssimos episódios se conectam. Ele, além de ser episódico, ele é sem ambição, ele é literalmente sem desfecho, pouquíssimos personagens têm desfecho. Quem que vai ter desfecho? Um pouco a Mizuhu, um pouco a Nagara, um pouco o Rajitani, um pouquinho a Sakaze, a Nozomi, praticamente nada. O Hoshi, o Yamabito, o Kodama, o Kepi, esse Futa, Subocha aqui, entre outros personagens, como a professora, e outros personagens, como a melhor amiga da Nozomi, que sabe elementos, e outros personagens que só aparecem uma vez, ou aqui e ali. E os conflitos desses personagens, eles são conflitos de interpretação. Você tem o anime na mão, você é convidado, praticamente, obrigado, entre aspas, a inflar, a entender, a transcrever a mensagem pelas mensagens subliminar, pelas linhas ocultas da narração. Porque o anime, ele não é explícito. Isso é um puta de um problema. O anime, ele não transmite a mensagem. Se você não prestar atenção, se você não fizer uma análise minuciosa, você não pega o anime. Eu não peguei o anime, porque eu não fiz isso. Por que eu não fiz isso? Porque eu tô tulhado de coisa pra fazer. Eu teria que ver cada episódio duas vezes. Eu teria que fazer anotação. Eu teria que pescar falas importantes e conectar falas importantes numa espécie de quadro de investigação, que nem tem que ter detetive, sabe? Detetive que faz um quadro de investigação e entende os personagens, entende os conflitos, entende as resoluções. Tudo isso tá no anime. O anime ainda não tá escondendo essas coisas. Só que é um anime tão Slash of Life, tão prosaico, tão pouco ambicioso, tão bagunçado e embaralhado. Ele embaralha-se por quê? Porque ele tá no surreal, ele tá na deriva, ele tá no psicodélico. Isso faz parte da identidade do anime. Isso bagunça a linguagem do roteiro do anime. E eu não entendi o roteiro do anime por causa disso. Cada episódio tem uma mensagem. Cada episódio tem uma interpretação filosófica psicológica. Mas eu não fiz essa interpretação filosófica psicológica. Por que eu não fiz? Porque é desgastante. É lindo, mas eu não fiz. Eu quero fazer... Isso é um tipo de anime que nem Godzilla, singular point. Eu quero ver de novo, prestando atenção, calmamente, amarrando as pontas, vendo por que a Nozomi morreu, por que ela tem os conflitos dela, por que tem o Nagara, de entender os conflitos do Nagara, entender o que diabos é essa professora, que eu não entendi, bulhufas, entender o conflito dela com os alunos, entender o contexto maior dos alunos, se eles estão ou não presos nessa realidade alternativa. De acordo com o último episódio, eles perderam a memória depois que eles voltaram da realidade alternativa. Todo mundo que voltou, perdeu a memória. Quem não voltou, ficou no mundo à deriva, ou no mundo paralelo, ou no mundo da probabilidade, das possibilidades, vivenciando o caos. Porque esse anime representa o caos das emoções. O caos da psicologia, o caos da consciência, o caos da racionalidade. Mas é um caos racional, mas é o caos da racionalidade. Então, se você ver esse anime de um ângulo onde os alunos ficaram presos naquele mundo à deriva eternamente, que nem o Rajitani, que nem o cachorro, que eu não lembro o nome aqui. Tem o nome aqui dele. Que nem o Yamabiko. Que nem os gatos, que também ficaram lá, embora tenham falecido, se não me engano. Então, esse anime aqui é um anime que dá várias interpretações de fim, vários desfechos. Ele tem episódios que não fazem o mínimo sentido. São simplesmente aleatórios. Porque ele é bagunçado. Ele é, sim, bagunçado. Ele é muito embaralhado. Mas tem muitos episódios que são, de fato, significativos. E que dão o tom e a mensagem do negócio. Os poderes, que é muito importante no anime, esquece. Isso é só representação ilustrativa de coisas e desejos e mentalidades. que é dificílimo, dificílimo de acifrar. Porque isso tem que entender de psicologia. Tem que ser formado em psicologia. Tem que ser formado em psicologia pra você conseguir rastrear o porquê os poderes são o que eles são. E cada personagem tem um poder específico. Esse poder tem a ver com a sua deriva psicológica de adolescente. Incluindo o Nagara. E o Nagara é o personagem de fuga. É o personagem que quer fugir do mundo. Que tá angustiado, que tá asfixiado que não consegue lidar com a realidade. Não consegue lidar com o processo de maturação em adulto. E se tornar adulto. Então o Nagara ele foge. Ele foge. E aí os outros personagens cada um é um. O poder do Rajitani é absurdo. O poder dos gatos eu não entendo por que os gatos tem poderes. Eu não entendi o cachorro. E eu não entendi o poder dessa Mizuko até agora. Eu não sei direito que o poder dela faz. Assim, não é... É que no anime é claro. É um anime estritamente leitura. Você tem que entender pelas linhas ocultas como eu tinha dito. Você não vai ter na tua cara a informação precisa. Ele não é assim. E isso não é um defeito. Isso é uma característica. E eu não sei se o anime é bom ou ruim. Eu sei que ele é um anime diferentão. Muito diferentão. É uma linguagem da Madhouse mas é uma linguagem uma proposta uma ambição não ambiciosa. É um anime extremamente vago vazio. a deriva. O anime está em deriva. O anime não tem estrutura coesa. Ele é a bagunça. E aí tem vários episódios como eu falei que são simplesmente estranhos. Muito estranhos. E quebra o ritmo porque é um episódio muito estranho um episódio que faz um sentido. Um episódio muito estranho um episódio que faz um sentido. E alguns personagens que ficam variando pra lá e pra cá com ações e pensamentos e falas e coisas bizarras e o anime não fecha. O anime não fecha. Nunca fecha. Você nunca consegue concluir ou entender ou falar é isso aqui esse personagem é isso aqui. Você não consegue. Todos eles são impermeáveis insondáveis incomensuráveis não não apreensíveis. Você não consegue definir em absoluto e apreender a totalidade do negócio. Não dá. Tá fragmentado. e eu acho o anime muito interessante pra quem quer estudar obra de ficção não roteirizada porque não tem antagonista não tem muito protagonismo na verdade quase nada não tem arco de personagem os arcos de personagens são tudo chutado não tem conflito em si dos personagens são simplesmente o jogar da adolescência em ações extremamente carpedinhas extremamente imediatas e presentistas é muito presentista o anime ele não tem nada de conflitos passados ou futuros ele é muito do imediato muito do sentimento na relação assim a flor da pele é um anime a flor da pele e você só interpreta ele a flor da pele tem alguns personagens que tem backstory que tem background que tem histórias anteriores que tem conflitos tem mas mesmo assim todos esses conflitos eles são conflitos que só funcionam na admissão do presente no entendimento do presente tem muito personagem que só aparece uma vez tipo esse cara morcego aqui só aparece um episódio tem outros personagens que eles estão ali mas são muito confusos de entender a função deles lá entendeu a Nozomi tem a luz dela do horizonte ela é a esperança ela representa a esperança o Rajitani representa a criatividade e a potência transformadora a Mizuhu representa o cuidador aquela que é a materna aquela que provê por exemplo os recursos junto com os gatos o Nagara é aquele que é o o caos é aquele que está desvinculado sentimentalmente desvinculado do mundo literalmente do mundo o Asakaze é o rebelde aquele que busca ser o revolucionário o Roche eu não entendo o Roche é esse carinha aqui eu não entendo o Roche até agora o Cap é só um Brutamontes com problemas sentimentais que gosta muito de beisebol Kodama nem lembro quem é o Futatsu o Bosh é o cara que trabalha no Renda Invertido é só um submisso qualquer depois acho que ele morre também se não me engano ele morre mas enfim tem muito personagem também que aparece aqui ali que não são não consegui nem escrever porque eu não lembro deles é um anime muito multifacetado então eu não saberia definir esse anime é indefinível e por isso por ser indefinível ele não é bom nem ruim mas ele é diferentão e ele é fundamental fundamental porque ele é estranho o suficiente para ser muito instigante é um ótimo anime para pensar sobre o caos para pensar sobre aquilo que não é coeso para entender uma fórmula narrativa que não é narrativa porque esse anime não é narrativo e poderes e o ambiente e o cenário o contexto é um contexto fluido é um contexto que junto aos poderes são não dá para aprender são inapreensíveis porque eu pelo menos não aprendi se você aprendeu bom para você eu não aprendi então esse anime aqui para mim ele é muito místico muito mitológico muito ancestral pode ser assim ele é um anime da alma pode ser assim que conversa com a alma ele não conversa com o cérebro mas ele conversa com a alma usando a racionalidade usando a descrição da linguagem e por isso ele não faz sentido essa loirinha aqui mesmo nem sei o que ela faz no anime esse cara que era um grupo revolucionário rebelde que fazia uma casa no mundo da deriva não sei o que aconteceu com eles tem um monte de arco e pontas soltas que não foram finalizadas não sei se é proposital ou não eu sei que eu gostei do fim eu achei o fim bonito eu achei o decisão o desfecho da Nozomi o Nagara e da Mizuhu muito interessante o desfecho dos três achei um bom desfecho gostei muitíssimo do desfecho do Rajitani um ótimo desfecho e é isso o anime é interessante é intenso e é complicado tem algum bullying alguma coisa ali alguma mensagem alguns temas são trabalhados mas são temas muito pontuais muito pontuais e eu simplesmente gostei simplesmente gostei mas eu não tava prestando atenção não tava fincado na anime porque eu tava tolhado de coisa e não me pegou numa temporada onde eu tivesse possibilidade de esmiuçar o anime de me deter sobre o anime e analisar ele da mesma coisa com Godzilla também que eu não consegui fazer direito então esse anime aqui ele é um bom anime não vai ser o melhor anime de nada porque ele é muito porra louca mas é um anime realmente interessantíssimo interessantíssimo recomendo demais quem não viu quem já viu não vai conseguir quer dizer veja de novo se conseguir entender melhor e explicar as coisas pra mim me expliquem porque eu tô boiando metade do anime pelo menos 80% mas é isso aí esse foi o meu review de Sunny Boy o anime que eu esperei acabar porque eu não ia conseguir fazer review dele com o episódio de semana não dá assim era nem artigo que bom que eu não peguei artigo pra fazer porque eu não ia conseguir sim eu ia ficar irritado porque não ia dar eu não conseguia concatenar as coisas cada episódio era muito fora da curva era tudo deriva mesmo era tudo desconectado então eu não conseguiria fazer review episódio a episódio nem de texto nem de vídeo eu quis deixar o anime passar até ver qual era do anime e no fim eu não entendi direito qual era do anime eu entendi mais ou menos no último episódio mas ainda não tenho certeza se a do anime é essa essa aventura pela psicologia adolescente e pela superação dos traumas mundanos e cotidianos e a sua seu crescimento como ser adulto pode ser assim e é isso em geral a mensagem genérica foi bem genérica que eu falei aqui também então é mais ou menos isso eu não sei se eu entendi perfeitamente o anime e eu não sei mas eu gostei bastante foi um dos animes que eu mais gostei da temporada com todos os problemas e uma coisa que eu esqueci que eu já esqueci de falar trilha sonora faz falta esse anime aqui precisa de letra na trilha sonora da Ending e das músicas de Insert Song porque as Insert Songs decifram o anime se você ver o anime sem as músicas e ouvir sem as músicas você vai entender errado porque as músicas elas são como se fosse a trilha sonora que guia o fio de compreensão o fio de entendimento ele dá uma chave de interpretação você que não que é um funsober ou não é um funsober que pega o anime em lugares aleatórios que não dá um esmero pra música pra host esse anime precisa da host ele precisa da letra da música porque a letra da música e eu não vi ela mas eu percebi por ouvido no japonês que ela é importantíssima e as Insert Songs também as Insert Songs as músicas do meio dos episódios então tem animes que é muito vinculado a atmosfera de 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 ambientação das letras das músicas e Sony Boy é um desses tem outros animes que também são assim e que são essencialmente conectados com a mensagem das músicas e Sony Boy é esse então espero que algum fãsuber faça com as Insert Songs e com as letras das endings e das da Opin tem Opin? tem Opin? Opin não tem mas precisa precisa porque ajuda na mensagem faz parte do conteúdo e por isso que eu não gosto de despedir sub por isso que eu amo eu amo fãsuber porque tem que traduzir faz parte da identidade comunica informação quem é japonês sabe o que está acontecendo quem não é precisa da informação e a informação é a tradução da letra só pra fechar com isso aí que eu tava esquecendo então é isso aí Sony Boy bom anime tem que ver qual outro anime eu vou fazer review também e fazer o guia da temporada de Genon os animes que eu já vi que eu não vi da temporada aqui falando de todos que eu vi que eu faço também daqui a pouco falou os aí pessoas e até mais que eu vou fazer o que é isso aí eu vou fazer o que é isso aí eu vou fazer o que é isso aí é isso aí